bora hoje acaba de vez a moleza antes eu tinha só voltado a dar aula no preparatório e hoje volto no outro lugar que eu trabalho que é numa escola Paulo Soares o nome mas hoje não terá aula para os alunos basicamente será a última reunião de alinhamento para acertar os detalhes como vai ser o ano ou seja hoje é bem tranquilo a escola em si é tranquilo e para quem não é professor eu falei um pouco isso no outro vídeo cada turma é uma maneira diferente de abordar uma linguagem diferente, um ritmo diferente e turmas de escola é completamente diferente a forma de dar aula em relação ao preparatório não que seja melhor ou pior mas diferentes são momentos diferentes são públicos diferentes apesar de que nessa escola eu não sou o professor titular eu não sou o professor que dá a matéria eu não sou o professor que vai apresentar o assunto pela primeira vez eu sou o segundo professor de matemática e meu papel basicamente é resolver exercícios de concursos basicamente escola técnicas e colégio naval e picar então chega a ser um pouco parecido com o preparatório na verdade bem parecido porque minha função na escola é essa otimizar e puxar exercícios mais difíceis mas o ambiente escolar ele é diferente ele tem uma aura diferente o que é legal porque é interessante você transitar entre esses dois mundos não fica entediante porque você tem públicos diferentes então são aulas diferentes são coisas diferentes que a gente faz então acaba que fica não tão maçante você não acaba fazendo todo dia a mesma coisa e minhas quintas serão bem corridas agora porque meus primeiros tempos serão na escola aí eu saio com uma folga de 10 minutos pra chegar no preparatório então não posso atrasar em nada senão atrasa tudo o dia todo minhas quintas talvez será meu dia mais plural em relação a diversidade de turmos porque pegar aí turma na escola depois pré-militar nível sargento depois pré-vestibular e durante alguns meses turma pra PMERJ em casa da moeda então são públicos completamente diferentes aulas completamente diferentes então a quinta será uma salada de frutas de aula e eu não posso confundir o personagem ali como professor porque cada turma é um personagem diferente é uma linguagem diferente então vai ser interessante me lembra a época que eu trabalhava em quatro lugares diferentes eu trabalhava em Novo Iguaçu Queimados Paracambi e e Ausch no caso eram quatro lugares e turmas completamente diferentes hoje eu trabalho só em dois mas uma carga horária maior por hoje é só galera se o clima ajudar final de semana a gente tem rolezinho mais interessante se puder dá um like se inscreve vai me ajudar muito qual foi cara se inscreve